Não temas contigo, eu sempre estarei Oh, rica promessa do bondoso rei Qual estrela que brilha lá na escuridão Esta linda promessa brilha no meu coração Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está Comigo está, comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está E se pelas águas tiver de passar Seus braços eternos Andem me guardar Sim, mesmo no fogo que vem me provar Meu Senhor me promete Sempre comigo está Comigo está Comigo está Comigo está Sim, Jesus me promete Sempre comigo está 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 O que é isso?